Lá para a grande área, o Torres é um jogador bastante alto, cobrança para o Chelsea. Levantou de pé na esquerda, olha a chance, defendeu de forma espetacular o Cássio! Caiu em cima da bola, evitando o primeiro gol. O torcedor do Corinthians não para um minuto sequer. Opa, de presente, que bola dada pelo Mata, boa oportunidade, chegou o Emerson na cara do gol, vai bater, perdeu o pique, perdeu tudo numa descida de ouro para a equipe do Corinthians. Vai Alessandro, levantamento é feito para o Guerreiro, bom assiste o Guerreiro, bom assiste o Guerreiro. Levantamento, bateu para o gol, bateu para fora, Emerson! Lá vai o Chelsea, boa bola para o Monses, dividiu, colocou para fora, Paulo André! Alessandro, pelo jeito vai colocar dentro da grande área. Com muita força, Davi Luiz, cortou de cabeça, Jorge Henrique, não pode deixar o contra-ataque aí. Guerreiro, dominou, passou, vai bater com o pé direito no canto, está pintando, Emerson! Lampard, saiu o lançamento para a torre da grande área, bateu, Cássio, espetacular! Recuperou, 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 boa bola para a equipe do Corinthians. Na frente da grande área, Jorge Henrique, olha o Fábio, arriscou para o gol, o corte foi feito pelo Cario. Vai para o contra-ataque, olha o torre escorrendo do miolo. Olha o Mata penetrando, veja como vai entrando o golzinho, invadiu com o perigo, levantou no canto, Cássio! Botou de pé direito, vai fazendo grandes milagres! Levantou, para a grande área. Olha a sobra, é perigosa, bateu para o gol, Cássio de novo! É a vez da equipe inglesa, na base da velocidade, chegou na boca do gol, saiu Cássio! Jorge Henrique, botou na fogueira, Guerreiro, marcou no peito, olha o Paulinho, bateu para o gol, para fora, Paulinho! Chicão! Na tabela, deu certo, vai bater, pintou, chegou Danilo, olha o gol brasileiro, agora, agora, gol! Gol do Corinthians, Guerreiro! E que festa, Luciano, falar a verdade, é uma emoção incrível, um gol maravilhoso, bem trabalhado, de um Corinthians jogando muito no segundo tempo, de um Paulo André arrebentando, de um Jorge Henrique, jogando como um guerreiro, e aí vem o guerreiro, que já fez o primeiro gol no primeiro jogo, faz esse segundo gol, o Corinthians, de um chicão, monstro dentro de campo, de uma torcida maravilhosa, eu não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu estou sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida! Levantou na cara o gol no Torres, Cássio, sensacional, salvou o Corinthians, Cássio! Esse Oscar é o brasileiro, é perigoso, levantamento para o Torres, tocou de cabeça, mas o árbitro já dizia que não valia mais nada! Posição irregular, marcou a bandeira, não valeu o gol do Torres, permanece, um Corinthians, zero Chelsea! Levantamento é feito, vai sair Cássio, vai sair Cássio, olha o perigo, na boca do gol, a bola sai, um pelarinha de fundo, escanteio para a equipe do Chelsea! Acabou! Acabou! Fica gritando, acabou! Acabou! Corinthians é campeão do mundo de clubes! Um gol de Guerreiro, acabou! É festa dos quatro cantos, o torcedor corinthiano, a nação corinthiana! Saiu o Alessandro, beijando, vai levantar! Aaaaaaah!